Nós viemos porque eu acho que é um momento histórico, né? Não é sempre que a gente vê isso. E é uma alegria e uma emoção muito grande pra nós. Você, João? É, muito legal, né? Porque é a primeira vez, eu acho que é a primeira vez que passo aqui, né? Aí é um lugar histórico, né? Que vai passar aqui.